O Bozo foi pra você com vergonha, no Brasil ficamos nós Vermelhos, vermelhaços, vermelhos com os vermelhantes vermelhões Ao velho comunista se aliançou, agiu igual um putim jurando amor Em troca de migalha ele faz bajulação em qualquer cor Vermelho, o capitão é vermelho Engels, Engels, Engels É vermelho que nem camarão Engasgou, engasgou O gado tá perdido após o Bozo avermelhar Vai rolar mugido com boné e blusa do Tchê Vermelhou no curral A ideologia da boiada vermelhou Vermelhou, fanfarrão Foi pro centro sorrindo e agora vermelhou